Salve, salve, meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo Tudo bom com você? Tudo bom? Cara, hoje você, meu caro inscrito, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você Nos últimos dias, nos últimos meses que eu tô postando vídeo, eu tô percebendo Que as minhas visualizações caíram muito do que era antes, né? Talvez o conteúdo não esteja bom, pode ser também Ou o YouTube também pode não estar entregando Pode não estar entregando as notificações para todos os inscritos Por que que eu acho que isso tá acontecendo? Porque há um ano e meio atrás eu parei de gravar e fiquei um ano sem gravar Porque eu tava fazendo o TCC da faculdade, né? Cês devem lembrar disso Eu postei até vídeo aqui falando sobre isso E depois disso, quando eu voltei a gravar Meus vídeos, tipo, cara, eu tenho 20 visualizações 40 visualizações Pouquíssimas visualizações Pra um canal de quase 3 mil inscritos Tinha que ter pelo menos umas 300, 200 visualizações por vídeo, né? Então tá bem pouco mesmo Talvez o conteúdo esteja ruim, não sei Mas eu acredito que muita gente não está recebendo as notificações Então, é claro que se você chegou aqui é porque você recebeu a notificação Nesse vídeo ou não, né? Mas comenta aqui pra mim, aqui embaixo Ou entra em contato comigo e fala De preferência comenta E fala pra mim se os últimos vídeos do canal Veio que tem Eu posto pelo menos um vídeo por semana Se tá chegando a notificação pra vocês, tá? Eu preciso conferir isso Beleza? E pode deixar que eu vou postar mais vídeos Muito vídeo pela frente, tá? Comenta aqui também que tipo de vídeo que vocês querem que eu poste, tá? É isso aí, galera Um grande abraço pra vocês Não se esquece de se inscrever no canal E ativa o sininho, né? Se você caiu de paraquedas aqui Ativa o sininho que eu vou botar fé Que o YouTube vai postar Vai colocar as notificações aqui pra vocês, tá? Além disso Eu tô dividindo um pouco do meu tempo Porque eu tô postando alguns vídeos Lá no meu canal de psicólogo Tô começando um projeto novo E postando mais vídeos lá No meu canal de psicólogo Psicólogo Leonardo Teixeira Então, vai lá, beleza? Se inscreve lá no meu canal Tem muito vídeo legal Tô fazendo uns conteúdos muito bem pensados lá Sobre psicologia, depressão, esquizofrenia Um monte de coisa Então, vai lá conhecer, tá bom? O link vai tá aqui na descrição desse vídeo Um grande abraço Tamo junto e até mais!